A água, que só me som, de cor de no mar e de ventes Dias do que, tudo é que no chão, não me lembro mais, para a gente E se viu que está muito na espada, de lá, vão e vão, se não está botar jovem e vão, vão e vão Hoje, não te falei, não te churrei E a nossa casa, não te falei, não te falei, não te falei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL